Aleluia! E o texto diz que ele vai a uma cidade E a cidade, a cidade dos catarenos Mas antes de chegar ao outro lado Jesus vai dar uma ordenança para com seus discípulos A ordenança é a seguinte Pega o barco e atravessa para o outro lado da margem Eu vou repetir Pega o barco e atravessa para o outro lado da margem Aleluia! Observe, é que os discípulos imediatamente Eles vão pegar o barco Isso aqui me chama a atenção Por quê? Porque o vento é contrário Então se o vento é contrário A força tem que ser dobrada Então olha o pecado para você pegar Se o vento é contrário E a pessoa quer atravessar para o outro lado A tendência das ondas é soprar Para levar o barco de volta para a margem Como assim, pastor? Eu quero atravessar daqui do altar Lá para trás Mas se o vento está ao contrário A tendência das ondas é empurrar o barco de novo para a margem Aleluia! Então a força de quem está remando tem que ser maior Mas porém Precisa de duas pessoas remando Aleluia! Glória a Deus! Isso aqui é novo, já disse que é forte Por quê? Porque Deus me dá a mensagem revelada Então vamos lá Mas a gente estuda muito Mas vamos lá Então se o vento é contrário Presta atenção em mim Se o vento é contrário Se eu remo desse lado Olha para mim Se eu remo desse lado A tendência do barco vai fazer isso E se a chuva é contrário A tendência do barco vai vir Tem gente que entendeu Mas tem gente que não vai vir Aleluia! Aleluia! Se o vento está soprando E a correnteza está levando em direção à margem Se eu remaxo assim de um lado A tendência do lado do barco É puxando Do lado direito A tendência do barco vai fazer isso aqui Olha Se o vento é contrário É virar Mas porém Quem está dentro do barco? Pedro, Tiago e João Então peraí Se tem três dentro do barco Alguém vai ter que ficar de pé na proa Na frente Aleluia! Glória a Deus! Se tem três dentro do barco Os três não podem ficar do mesmo lado Então peraí Um rema na direita E outro rema na esquerda E pastor Por que é que alguém tem que ficar na parte da frente? Eu sei! Aleluia! Jesus! Você vai entender esse negócio É porque eles estão remando Em direção ao outro lado E se a sombra está tão forte A tendência É o barco retornar Mas se o peço está na parte da frente E eles estão remando em direção à frente Significa Vendo E nem a onda somar Nem vendo o lugar Vai parar Aquele que está remando Eu vou repetir de novo Porque tem gente que ainda não entendeu Olha pra mim Presta atenção, Gélios Deixa eu conversar depois Olha pra cá Se o lado direito está remando E tem que remar com força Se fosse Pedro do lado direito Ele não pode remar sozinho E tem gente achando que as coisas vão acontecer com você orando sozinho E tem gente achando que as coisas vão acontecer com as suas próprias forças Mas olha pra alguém que está perto de você Aleluia! Sozinho você não sai do lugar Sozinho você não sai do lugar Por quê? Porque você precisa trazer Jesus pra dentro do barco Aleluia! Observe É que Jesus já está onde, pastor? Jesus já está no monte E Jesus está orando E de cima do monte Jesus está vendo Que o barco está se aproximando do meio do marco De repente Ele está olhando Está vendo um Pedro, Tiago e João Fazendo o quê? Cansado Enfadigado Mas está vendo ele escorrendo na mão dizendo Se a gente parar o barco na praça O barco vai naufagar Se a gente parar o barco afunda Se a gente parar vai encher de água O segredo aqui, Pedro O segredo aqui, João O segredo aqui, Tiago É continuar remando Continuar remando Continuar remando É sobre essa língua ciclura Então vamos lá Se o vento é contrário Você me chamou a atenção Gélez Por quê? Porque o vento Não era natural Observe O vento Não era natural O vento está acontecendo O vento contrário Porque Jesus está indo Para a cidade dos canarenos Então o que ele está fazendo o vento Era de Santa Anais No meio do vento O diabo estava dizendo Eles têm remo Eles têm barco Mas se depender de mim Eles não chegam do outro lado Mas Jesus está lá em cima do monte Orando E ele de repente Ele olha De cima do monte Ele vê Pedro Tiago E João Está sendo o quê? Remando Enquanto tudo está remando Todos estão remando Quem está na frente Vai dizer Temos que jogar um cabo da água Para fora Vou repetir Porque tem coisas Que estão entrando Dentro do teu barco Que Deus está dizendo Se é necessário jogar Fora Eu vou repetir Até você entender Tem coisas Do WhatsApp Tem coisas Do Facebook Tem coisas Do Instagram Tem coisas Nas redes sociais Está entrando no teu barco E a ordem de Deus Hoje é Joga porra Joga porra Joga porra Olha para a luz Para a sua dica Ficou difícil, né? Tem uns contatinhos lá Tem uns videozinhos lá Tem uns grupinhos lá Que Deus está dizendo Tira a bola do teu barco Por quê? Está impedindo o teu crescimento Está impedindo você De ir além E você não está entendendo Por quê? Porque errou, meu Deus Satanás Ele está deixando você Cego Cansado Enfadigado E está dizendo Para, rapaz Sabe o que ele está dizendo? Desiste Porque se o vento é contrário Vamos lá, missionário Se o vento é contrário Significa Rema, rema, rema Rema Mas Andou um metro Mas se o vento é contrário E a sonda é contrário Vai voltar para o mesmo lugar Que começou Mas Deus está dizendo O barco está pesado Tem água dentro O barco está muito pesado Precisa tirar algumas coisas Que estão dentro do barco Tem gente que não tem água Por quê? Porque para o barco conseguir Passar para o outro lado Primeiro tem que fazer uma limpeza Dentro dele Começa a tirar o dedo E o pedido E ir para frente Começa a arrancar Essas avançadas E desigas daí Para de fazer aliança Pô, meu Deus Olha para alguém Diga Não faça aliança Cuidado Cuidado com essas alianças Que você está fazendo E o meu Deus está dizendo Começa a limpar Começa a tirar essa água De dentro Essa água não é água boa Para você beber Essa água quer que seu papo afunde Olha para alguém Diga Mas agora vai ficar de boa Fechando Cabelo final Olha Só que de repente Pedro vai olhar Pedro vai olhar para o horizonte Está vendo as ondas enormes O vento forte O mar bravin Mas está vendo alguém Dizendo assim Aquilo que é dificuldade Para você Eu passo por cima Eu repeti para você Pegar esse negócio Aquilo que é difícil Para você Eu ando por cima Em tua direção Eu ando por cima Mas eu só pinto Na tua direção Olha para alguém Diga Vai na glória Vai ficar de boa Fechando Engraçado João Por quê? A luz fantasma Na hora da tua luta Aparece para te Assustar Por quê? Fala pra eles Pedro vai dizer Ô Vocês estão vendo Que eu estou vendo O que é que você está vendo Pedro? A esboca está brava O negócio está estreito Nós estamos remontando Estamos cansados E olha o que está Vindo lá Um fantasma Só que Jesus Ele vai dar um grito Pedro Mas é o que é tu? Sou eu Sabe o que Jesus está dizendo Para tua vida hoje? Está difícil a situação A casa parece que vai desabar O casamento parece que vai acabar O emprego parece que a porta já fechou O patrão já vai lotar de aviços Mas só em você entrar nesse mundo Ele está dizendo Eu estou vindo em tua direção Esse mar hoje vai se tornar bonança Eu vou acalmar o vento Vou acalmar o mar E vou mostrar para você Que quem te prometeu o milagre Ainda sou eu Pega na mão de duas pessoas Levanta a mão dele de quem é hoje Olha isso aqui Zé Para fechar Tem que fechar Olha para mim Mestre Irmã, é o que tu interessa Se é o Senhor mesmo Permita-me Permita-me o que, missionário? Que eu vou até o Senhor É forte, Jesus Jesus disse assim Então vem Olha ele Sai do barco Bota o pensão na água Está firme Está firme Está firme Pisou Está firme Olha Sabe o problema? É que ele vai lembrar Dos companheiros que ficou no barco Mas a ordem de Deus É olhar para Já sabe o que o povo está parando? Porque está esquecendo da ordem A ordem é olhar para Está querendo olhar para trás Para o passado Está querendo voltar para trás Para poder pegar o fomento Que vomitou há muitos anos atrás Mas a ordem de Deus é Vem Pedro Vem Só que Pedro chega Dá três passos Pedro vai fazer isso Vai olhar E quando ele olha para trás Ele afunda Só que aqui Jesus vai estender a mão para ele E vai levantar Ele vai dizer Pedro Homem de pequena fé Vem comigo Pedro Observe É que Jesus levanta a mão Estende ele Bota ele de pé novamente Ele faz o que? Colocou ele de pé novamente Fez o que? Colocou ele de pé novamente Não, só escutei uma pessoa Espera aí Quem está aqui comigo Quem está vivo de glória Ele colocou ele de pé Ele fez o que? Colocou ele de pé Preste atenção nisso agora Só que é forte Eu queria que você Preste bastante atenção Jesus pegou na mão de Pedro E fez o que? Colocou ele de pé novamente Lembrou de pé novamente Lembrou de alguma coisa? Lembrou de alguma coisa? Lembrou de alguma coisa? Não, vou te lembrar Quem um dia Estendeu a tua mão Para te ajudar Um dia Você vai estender a mão Para ajudar Alguém? Quer ver? Lá na porta do templo Formosa Tinha um homem Que era coxo E todos os dias Colocaram ele Na porta do templo Quem vem andando? Pedro Tiago E João Se deparou com aquele homem Dizendo Dá uma escola Isso aqui é forte Por que? Por que? Porque o homem Está dizendo Me dá uma escola Ele vai dizer Eu não tenho prata Eu não tenho ouro Mas quem estendeu a mão Um dia para ele Está dizendo Faz a mesma coisa Que eu fiz contigo Rapaz O que ele faz? Ele diz assim Mas o que eu tenho Isso eu te dou Em nome de Jesus E o Nazareno Levanta e anda Olha o que ele vai fazer Estender a mão Pegar quem está caído E colocar de Só vai estender a mão Aquele que o tinha Receber a ajuda de alguém Nós estamos em 2021 O problema da nossa geração De 2021 É que vai estender a mão Para puxar E vai estender a mão Para puxar Está estendendo a mão Para empurrar Mas sabe qual é a ordem De Deus para a tua vida? Pega no teu relo Pega no teu barco Não é hora de desanimar ainda Por quê? Porque quem está vindo Tem endereço certo E é dentro do teu barco Fica de pé aí comigo Fica de pé Valeu para você Cara, vinte minutos Descei Pastor, o que é isso? É só uma pincelada Jefferson já quase pegou aqui Presta atenção A geração A geração de hoje Está nessa morte Cansou meu irmão Hoje nós estamos falando aqui Você pode fazer um fundo na guitarra Presta atenção Estamos falando hoje aqui na igreja Nós estamos falando sobre trindades E hoje nós estamos falando sobre o fruto do amor O fruto do amor Dentro do fruto do amor Temperância Longaminidade Peminidade Escuta Hoje nós estamos falando aqui Sobre mandamentos Os dois primeiros mandamentos Que Deus quando Deu a salva do testemunho a Moisés Dos dez mandamentos Os dois primeiros mandamentos É a seguinte coisa Amar a Deus O primeiro mandamento Acima de todas as coisas O segundo mandamento Amar ao próximo como a ti Só que o problema É que vai ficar só na teoria da Bíblia Por quê? Porque quem está matando o crente Não é mais os emprendos O macumbeiro O pedisseiro Nem Tampouco o traficante Quem está matando o crente São os nossos próprios irmãos Como assim, pastor? Antigamente quem matava o crente Era o inimigo Tentou ali de fogo Dá uma menor aqui Só um pedacinho Antigamente quem matava os crente Era o inimigo Para se perseguir toda a gente Agora tudo mudou Se de posição Quem está matando os crente São os meus próprios irmãos Não mata o teu irmão Não mata o teu irmão Escuta Toma cuidado com a espada do varão Não mata Isso dá 40 Isso é forte Toma cuidado com a espada do varão Não mata o teu irmão Não mata o teu irmão Por quê? Toma cuidado com a espada do varão Então, escuta As pessoas Querem matar Mas esqueceram de quem está protegendo Eu vou repetir de novo As pessoas querem matar Mas esqueceram de que ele tem um dono Continua aí, Jesus As pessoas querem te matar Mas esqueceram de que você tem um dono Você não quer ver que a gente Que você é conhecido como menina dos olhos Tem outros versículos que diz assim Pedra preciosa Tocou e você está tocando no próprio Cristo Então, diga pra mim As consequências serão muito grandes Pega aqui, Jesus Baixa desse Pega esse Pega isso Pega isso Pega isso Posse ao último dia Campanha, diabo Solta o que é